A nossa ambição é aquela que move o Bloco de Esquerda nestas eleições, porque ao fim de 10 anos nós temos um programa de governo, que resultou do fruto e é fruto da discussão e da colaboração de milhares de portugueses. O nosso programa esteve na net, esteve em discussão pública, foi redigido com a contribuição de muitos cidadãos portugueses. E é por isso que nos apresentamos nestas eleições com respostas para os problemas do país e com respostas para os problemas desta região. Estas palavras vão estar para o país inteiro. Justiça na economia. Devo dizer-vos, temos orgulho nestas palavras. Sabemos quanto elas incomodam, quanto os deixam fora de si. Mas também sabemos que estas palavras são a nossa responsabilidade. O país precisa e merece de um governo que faça justiça na economia. De uma maioria que faça justiça na economia. De deputados, homens e mulheres, que vão à luta por justiça na economia. Mas precisa, sobretudo, que essa maioria que tem sentido as dificuldades do país, que sente que agora é o seu chamamento, que agora é a sua responsabilidade, que agora cada um conta, não é o governo que lá está, não é o terreiro do passo. Agora somos nós, o que nós podemos dar à nossa terra e aos nossos na luta contra a desigualdade. E o que nós podemos dar é essa convicção, a que trazemos, a que vos convidamos, desse grande combate pela justiça na economia, pela democracia, pela responsabilidade toda. Estamos prontos para a responsabilidade toda, porque é assim que a esquerda será grande no nosso país. responderá às vítimas desta crise e enfrentará com elas as dificuldades sociais e económicas. Essa esquerda grande, essa grande luta pela justiça na economia, estou certo, são todos vocês. Hoje teve alguma preocupação a mostrar o programa que tem a ver com o debate tanto? Não, é que eu quero que as pessoas o conheçam, quero que eu leia, já há 150 mil pessoas o leram. Garanto-lhe que não há nenhum programa, nenhum partido, que tenha tido tantos downloads na internet e nenhum até que o tenha posto em livro nas livrarias. Mas o Bloco de Esquerda fez. Nós queremos que seja conhecido. Se o PS quer fazer o confronto sobre as grandes questões com o Bloco de Esquerda, eu sinto que ainda bem que é assim, que força que isso nos dá na campanha. Porque isso mostra que a alternativa nestas eleições é mesmo entre a maioria absoluta que levou o país a esta crise social tão grave, aos 3 mil milhões de euros no BPN, ao desprezo pelo desemprego, à criação de trabalho temporário, é entre essa política e o Bloco de Esquerda, uma esquerda de confiança e uma esquerda socialista que tem orgulho de ser socialista, ou seja, justiça na economia.